Sabia que animais podem marcar o ritmo das músicas com movimentos do corpo? Esse gato aqui é meramente ilustrativo, mas uma pesquisa feita com ratos na Universidade de Tóquio, no Japão, chegou a essa conclusão. Até então, se acreditava que essa habilidade inata, ou seja, sem treinamento prévio, fosse exclusiva dos seres humanos. A equipe utilizou acelerômetros para acompanhar os movimentos de cabeça em humanos e ratos enquanto ouvia uma sonata de Mozart. A música foi tocada em diferentes velocidades e foi constatado que os animais conseguiam manter maior sincronia com a música no intervalo entre 120 e 140 batidas por minuto, assim como os humanos. Isso acontece porque a habilidade está atrilada à constante de tempo, que é o tempo que o cérebro demora para reagir a um estímulo. E essa constante é surpreendentemente semelhante entre diferentes espécies. Além de ajudar a entender o funcionamento da mente dos animais, a pesquisa pode dar pistas sobre a criação musical. Os pesquisadores japoneses agora vão investigar como outros elementos musicais, como harmonia e melodia, se relacionam com a dinâmica do cérebro. E aí Legenda Adriana Zanotto